Ligue o rádio E aumente o som Não importa a hora e nem o lugar Ligue o rádio e preste atenção Nossa canção já vai tocar Fica comigo Tô com saudade Do nosso fogo Da intimidade Do mal me quer Do bem querer No elevador Quanto amor Quanto amor Canta comigo Amor não chora Eu te preciso Não vai embora Se é pra pousar Volta de vez Não importa a estação Ligue o rádio outra vez Ligue o rádio e ouça a minha voz Tô cantando pra você voltar Não importa qual a estação Meu coração quer te encontrar Ligue o rádio e aumente o som Não importa a hora e nem o lugar Ligue o rádio e preste atenção Nossa canção já vai tocar Fica comigo Fica comigo Digo, amor não chora, eu te preciso, não vá embora, se é pra voltar, volta de vez, não importa a estação, ligue o rádio outra vez. Fica comigo, como saudades, nosso povo, da intimidade, do mal me quer, do bem querer, do elevador, quanto amor, quanto amor.